Impossível me surpreender Essa batalha eu vou vencer As cartas vão mostrar E a magia fará brilhar, saca Dança, faça os seus pés suar Grita, sua voz deve elevar Canta, minha existência vou mostrar Corra, todos os limites vou superar E de novo eu vou tentar Dentro desse mundo que se estende Infinitamente uma linha temporal Que nos conecta ilimitadamente E nada vai me parar Na escuridão não vou ficar sem hesitar Vou libertar na magia acreditar O caminho que deixei pra trás O caminho que deixei pra trás O milagre que o coração faz Não desista nunca Eu não vou desistir Não desista nunca Tocar, faça o seu vento soprar Se alegrar, faça o seu caminho brilhar Rusgar, faça a sua alma despertar em todo lugar Faça a sua existência recuar E de novo eu vou tentar Dentro desse mundo que se estende Infinitamente uma linha temporal Que nos conecta ilimitadamente E nada vai me parar Na escuridão não vou ficar sem hesitar Vou libertar na magia acreditar O caminho que deixei pra trás O caminho que deixei pra trás O milagre que o coração faz Não desista nunca Eu não vou desistir Não desista nunca Yeah Eu que faço o meu caminho Eu que escrevo o meu destino Como um fenômeno surreal Uma magia triunfal Os maiores sonhos eu vou ver Uma chama no motor acender Um tiro de vida ou morte Cara, escolha o que eu faço Revelar minha sorte Música Dentro desse mundo que se estende Infinitamente Vou me levantar e conectar Ilimitadamente Dentro desse mundo que se estende Infinitamente Uma linha temporal que nos conecta Ilimitadamente E nada vai me parar Na escuridão não vou ficar sem hesitar Vou libertar na magia acreditar O caminho que deixei pra trás O caminho que deixei pra trás O milagre que o coração faz Não desista nunca Eu não vou desistir Não desista nunca Música 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 Música